Tenho uma alegria muito grande, mas muito grande mesmo, de cumprimentar o meu amigo pessoal, os caras mais renomados, mais respeitados no meio jornalístico, na imprensa, sobretudo na imprensa escrita, nesse país, jornalista Paulo Roberto Araújo. Bom dia, meu irmão querido. Tudo bem, Paulo? Bom dia, Julio. É um prazer aqui estar pessoalmente, mas eu acompanho mesmo na distância. Eu sou um ouvinte assim, do programa, que eu conheço a internet, então eu a conheço bem. É um prazer muito grande estar ligado pela minha vez. Eu sei, meu amigo, você está sempre ligado, está sempre compartilhando com a gente, e sempre preocupado, sempre focado no seu peró. Você é um cara que ama Cabo Flio como um todo, mas o seu amor pelo peró, por aquela região ali, é especial. E você hoje veio aqui para a gente falar de um projeto que você começou, que você, junto com um grupo de amigos, inspirou. Bandeira Azul. O que o Bandeira Azul representa para Cabo Frio, para a região do Lagos, para o interior do estado do Rio de Janeiro, meu querido Paulo Roberto Araújo? Eu vejo como você bem frisou, a Bandeira Azul não é importante somente para o peró. É importante para Cabo Frio, é importante para o estado do Rio, até para o turismo brasileiro. O último encontro que aconteceu no Rio, representantes de Búzios e de André do Reis, que nos procuraram, para saber como foi feito isso, que eles querem levar esse projeto para a cidade. Aliás, vamos mandar, desculpa, já te interrompendo, como diria o Jô Soares, vamos mandar um abraço para o nosso Thomas Weber, o empresário dos mais respeitados e conceituados, inclusive um cara ligado ao turismo, que estava presente nesse evento lá, não é isso? Estava presente nesse mesmo evento, o futuro secretário de turismo, Otávio Leite, que assim que assumiu o cargo, no Rio de Janeiro, ele quer levar esse projeto para outras cidades do estado. Então veja que importância para Cabo Frio, esse projeto. O que consiste, em que consiste exatamente o Bandeira Azul? Para você falar para o nosso internauta, para o nosso ouvinte, ele entender o tamanho da importância desse projeto para a cidade, para a região, para o estado. O Bandeira Azul, ele está presente nas principais cidades da Europa, a cidade, ele demonstra a qualidade da praia, é o selo mais importante de qualidade da praia. E o que é o item número um para você conquistar esse selo? É a qualidade da praia. Nós temos praias maravilhosas no Brasil todo, mas eu não conheço, eu não tenho notícia de uma praia que tenha poluição zero, que tenha sequer contribuição de águas pluviais, com 7 quilômetros de extensão. É o caso da Praia do Péu. É o caso da Praia do Péu. Mas é importante que as pessoas saibam o seguinte, a certificação Bandeira Azul, ela abrange apenas uns 500 metros da área urbana. O restante da área é Parque Estatual da Costa Sul, já é uma área protegida, o lado esquerdo é água do pau-brasil, então as normas, por exemplo, a pesca é proibida, mas apenas naquele trecho de 500 metros. Perfeito, perfeito. Paulo Roberto, há um recurso muito grande na escolha dessas praias, até porque se não houvesse, a gente já teria 500 praias no Brasil e milhões de praias no mundo afora. E, na verdade, o número é muito reduzido. Há um dever de casa a ser feito pela prefeitura, pela comunidade, e esse dever de casa foi feito, está sendo feito a contento? Desde que se me permite, eu gostaria de começar lá da história, né? Começa do começo, né? Vamos lá. Os amigos do Péu é um grupo de pessoas, é a discussão dos amigos da Orla do Péu. Nós não nos envolvemos nos problemas dos bairros, nossa preocupação é preservar a Orla. Daí que surgiu os meus amigos do Péu, inclusive com a participação importantíssima do Jorge Murilo, e a senhora... Meu amigo Jorge Murilo, corretor, grande amigo, grande irmão. Braço, Jorge Murilo! E a intenção é preservar a área. Esse grupo procurou a coordenação nacional do Bandeira Azul há cinco anos atrás, para ver a possibilidade de ter a Bandeira Azul no Péu. Então, foi feito o primeiro contato e isso foi trazido ao Poder Público, porque há necessidade da participação do Poder Público. Até em questão de recursos, de alterações, do físico e do público. E uma questão que a gente não pode deixar jamais de acertar, nós, lá dos amigos do Péu, jamais, sempre tivemos o apoio do Poder Público. Qualquer que fosse o governo. O amigo do Péu é um grupo que não tem nenhuma vinculação política. Política, partidária, partidária. Muito bem disso, eu sei muito bem. Mas a gente critica quando tem que criticar e elogia quando tem que elogiar. Então, é bom destacar que nós passamos já por três governos e, sobretudo, para os secretários de ambientes, que foi o Jairton... Jairton Dias, aliás, vai estar no programa aqui. Vai estar nos próximos dias. ...fundamental. Depois o Pimenta. Lato Pimenta. Pimenta e agora o Mário Flávio, sem falar dos prefeitos, que obviamente isso é a palavra final. A participação deles é fundamental. Os três governos demonstraram e demonstram, no caso do atual, o interesse em que... Visualizando a importância do projeto. Isso é fundamental. Teve também a participação, a ajuda de várias pessoas. Paulo Baia. Paulo Baia, abraço querido. E outras pessoas... É, Marta, Marta Mós. E outras pessoas que... Nossa, Edésio. É, não teria como relacionar todos. Então, para você ter uma ideia, você... Não é uma função simples. Para você se candidatar, a bandeira azul, que é a primeira etapa, é feita uma vistoria na praia, para saber se você pode se candidatar. Isso é um critério bem rigoroso. Aí nós nos candidatamos. Isso há dois anos atrás. A partir do que a sua candidatura é aprovada, você tem dois anos para cumprir os requisitos. Então, foi essa luta. Um dos principais requisitos é que todo mês tem que se fazer a análise da água. Se um mês ali mostrar qualquer rejuízo de poluição, você não consegue. Então, durante dois anos, a água foi monitorada. Porque nós sabemos da qualidade, mas não basta. A gente tem um aula. Então, esses requisitos, eles foram cumpridos, né? Agora, que é, estamos terminando. A coordenação do Bandeira Azul é a Paloma Marias, o Carlos Magno tem sido intensa. Abraço, Maguinho. Abraço, Paloma. Estão lá agora. Os grandes amigos. Maguinho é um cara fantástico. Enfim, aí, no domingo é o nosso amanhã. Então, amanhã, convida aí. É, amanhã... Convida os amigos, amigas. Amanhã às dez da manhã, é isso? Amanhã às nove horas. Nove da manhã. Eu acho fundamental, inclusive, que os pais devem às crianças, né? Porque as crianças são o futuro ainda do nosso país, da sustentabilidade. Então, vai ter a cerimônia, vai ter a presente a coordenadora nacional do Bandeira Azul, o prefeito, o Mastelão Bandeira Azul. Isso, para nós, é a realização de um sonho. O nosso Zé Loto vai estar com duas aeronaves jogando pétalas de rosas. Os tubarões de Cabo Frio, e outros motociclistas, e os ciclistas... Ah, você pediu para convidar o deputado Latê, você me confirmou que vai estar presente. Ah, isso. Várias autoridades... Isso, Latê, você vai estar presente. Vem te abraçar. Te abraçar. A nossa blogueira, Luciana Rougani, está te mandando um abraço e parabenizando a cidade por alcançar essa realização. E, só para você ter uma ideia, a importância disso para Cabo Frio. Essa cerimônia será coberta em rede nacional pela Rede Globo. A importância disso para a cidade. Uma praia com... poder vender a Bandeira Azul. Paulo Roberto, então, todas e todos amanhã, às nove da manhã, na Praia do Peró, você vai estar lá para abraçar a todos, receber a todos? Nós, é claro, o prefeito, na Itália, então... Você, enquanto comunidade, enquanto povo do Peró, você vai estar lá. E, só para finalizar, eu diria, veja bem, a missão está cumprida, amanhã a Bandeira Azul será hasteada, mas a Bandeira Azul vai para a terra ali. Não significa que ela esteja conquistada a dia eterno, para sempre, não. Tão difícil quanto conquistar é mantê-la. Talvez até mais difícil. Isso depende de algumas coisas. Em primeiro lugar, a comunidade participar e se envolver nesse projeto. O empresariado local, que, infelizmente, até agora, não teve uma participação, embora eles sejam os principais beneficiários com isso, a participação tem sido ainda muito discreta. E, se esse trabalho de manutenção não foi feito, nós vamos perder a Bandeira Azul. Então, o dever de casa precisa ser feito. Paulo Roberto, obrigado por sua presença, que essa vinda sua seja a primeira de uma série de muitas. Depois vamos vir aqui para falar da sua passagem pelo Globo, dessas histórias lindas que você tem, do carinho que tinha do nosso jornalista Roberto Mourinho. Enfim, mas isso, numa outra oportunidade, você estará com a gente aqui. Obrigado por sua presença. E aguardo todos, dois da manhã, você sabe muito bem do meu respeito e do meu carinho por você. Obrigado. Paulo Roberto Araújo, nós conversamos aqui sobre projeto Bandeira Azul no bairro Peró, a bandeira que será hasteada amanhã, às nove da manhã.